Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lucas Souza. Neste vídeo você vai conhecer a rodoviária de São Roque, no interior de São Paulo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe também o seu like neste vídeo, pois ele é muito importante. Então bora lá para mais um vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.